Já vi cara preta me chamou Ai meu pai, fiz tudo que o senhor mandou Ai meu pai, o feitiço virou Já vi cara preta me chamou Vai tirar feitiço do meu amor Já vi cara preta me chamou Vai tirar feitiço do meu amor Ai meu pai, fiz tudo que o senhor mandou Adotou meu pai Ai meu pai, o feitiço virou O feitiço virou O feitiço virou Já vi cara preta me chamou Vai tirar feitiço do meu amor Já vi cara preta me chamou Vai tirar feitiço do meu amor Adotou meu pai Ai meu pai, fiz tudo que o senhor mandou Ai meu pai, o feitiço virou O feitiço virou Já vi cara preta me chamou Vai tirar feitiço do meu amor Ai meu pai, o feitiço virou Ai meu pai, fiz tudo que o senhor mandou Ai meu pai, o feitiço virou Ai meu pai, o feitiço virou